12 horas e 20 minutos, eu quero dizer que eu nunca fui tão humilhada por vocês como eu tô sendo agora. Quero só avisar, Ingrid, vai ter volta isso, é tu, hein? É tu que tá mostrando, dando munição pra esse pessoal jogar em cima de mim. 12 horas e 21 minutos, Gisele, tá sentada aí? Tá no teu lugar? Tá no teu posto? Eu não acredito nisso, não. Ah, eu tenho que apresentar o programa agora vendo isso aqui? É isso que tem que acontecer? Não me desestabiliza. Vocês não me viram desestabilizada ainda. Não me desestabiliza. Ô, Gisele, solta a sirene, Gisele. Solta essa sirene, porque a polícia vai chegar lá em casa e vai pegar a Robson Teixeira hoje lá em casa. Deixa estar. Deixa estar que a polícia vai chegar lá em casa hoje. Robson, deixa estar. A culpa é minha, porque eu falo demais. Olha só, minha gente, mas a polícia não é pra Robson, não. A polícia é pro neném. Neném, que tem uma carinha de ursinho, mas que de ursinho não é nada. Tem 11 homicídios nas costas, o neném. E quem vai trazer os destaques pra gente, detalhe, aqui no programa da comunidade, é o Gisele Paiva. Solta o Gisele pra mim. Pois é, isso mesmo. Esse rapaz que aparece nas imagens, ele tem apenas 20 anos de idade. Mas, de acordo com a polícia civil, ele é considerado de alta periculosidade. E ele confessou, depois de preso, aos policiais aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, se autou aí de 5 homicídios ocorridos aqui em Manaus, mas ele é investigado por pelo menos outros 6 homicídios. Então, ele é suspeito aí de 11 mortes aqui na capital e apenas 20 anos de idade. É o Tales José Nascimento Costa, conhecido como Neném. Ele foi preso em cumprimentar um mandado de prisão por um homicídio ocorrido em agosto do ano passado, que vitimou o Geberson Coelho Rodrigues, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Quem vai passar mais informações é o delegado Torquato Moser, é o adjunto da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Delegado, ele pode ser considerado um pistoleiro? Como era a forma de atuação deste jovem de apenas 20 anos de idade aqui na capital? A sua função principal se tratava da execução, a ordem dos chefes da FDN. No que toca à execução, Neném estava saindo da cadeia, então o mesmo estava se comemorando, comemorando a sua saída de uma casa de show. Quando ele encontrou a vítima no local e tendo as suspeitas de que o mesmo era o seu delator, ele esperou então com que a vítima saísse desta casa noturna e lá então sorreteramente começaram uma briga e após essa briga, Neném disparou, disparou de sua vontade um tiro na sua face, o que veio ocasionar a morte do mesmo. Agora, ele atua em alguma organização criminosa aqui em Manaus, qual seria e qual é a função dele realmente? É eliminar os desafetos do tráfico, de roubo? Qual é a forma de atuação dele? A forma de atuação dele se trata de cumprir a ordem do seu chefe. A sua função principal é executar, ou seja, exercer o trabalho de pistolagem no que toca aos desafetos da facção criminosa. Delegado, então agora quais serão os procedimentos que serão tomados aí contra o jovem Neném aí que é investigado por 11 mortes aqui em Manaus? Bom, ele vai ser oitivado em todas essas mortes que nós temos aqui, ao qual ele está reconhecido e citado. Após o oitivo mesmo será encaminhado à cadeia pública. Muito obrigado ao delegado Torquato Moser. Então é isso, Marcelo Asmar, ele já foi ouvido aqui pelos policiais e será levado aí ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O Neném foi preso e vai chorar agora no Centro de Detenção Provisória. É lá que ele vai chorar. Cargo do Neném na facção criminosa que ele pertence. Executor. Pode. Tu imagina o que é uma pessoa? Nascer, a mãe educar, criar, tentar fazer com que a pessoa seja uma pessoa de bem e a profissão dele hoje é executar pessoas. Aí tu olha a cara do Neném, tu acha que o Neném é boa gente, né? Que vê cara, não vê coração, não sabe que o coração do Neném está negro. Infelizmente, o coração do Neném está negro. De tantos homicídios nas costas. Onze, é quanto contabilizou o delegado da Delegação Especializada em Homicídios e Sequestros. Está preso. Acabou. Neném está preso. Neném vai para o Centro de Detenção Provisória. E Neném não vai receber visita, porque a visita não vai acontecer para Neném. Porque Neném é perigoso. Neném é executor de uma organização criminosa que esquartejou e decepou a cabeça de um monte de presidiário no dia 1º de janeiro de 2017. Está preso o Neném. Está preso porque a função dele é executor e agora ele vai executar trabalhos no Centro Provisório, mas não vai executar mais ninguém. Pelo menos não enquanto estiver preso e assim a gente espera. Doze horas e vinte e seis minutos. Você está aí do outro lado acompanhando a gente. Está na hora da gente mudar de assunto. Está na hora da gente falar de qualidade de vida. Está na hora da gente falar de saúde. Está no ar. Saúde. Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. São doze horas e vinte e seis minutos. O Fred Rocha está lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde está acontecendo uma ação de atenção aí para os idosos, para o pessoal da terceira idade. Né, Fred? Boa tarde para você. O que está acontecendo aí no aeroporto? O pessoal está se divertindo? Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Exatamente. Travou um pouquinho aqui. Hoje, para este evento aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, entre a Infraero e a Clínica Médica Manaus, justamente para oferecer serviços, palestras e informações aos aposentados, tendo em vista que a movimentação aqui no aeroporto geralmente é grande, né? Agora, esse horário já está indo embora porque os voos já chegaram e aí a movimentação mais cedo estava até maior. Enfim, o que a gente tem aqui é uma mesa que foi montada com uns kits que as pessoas estão tendo acesso. A gente vai já falar o que tem aqui nesses kits e também a aferição de pressão arterial, né? As pessoas que passam por aqui têm esta opção. Mais cedo já foi realizada a ginástica laboral e também algumas instruções sobre as novas regras para quem quer se aposentar do INSS. Aqui ao meu lado, o doutor Luiz Otávio, que é da Clínica Médica Manaus. Doutor, o que tem nesse kit? Qual é a importância de levar isso aí até esses aposentados, se as pessoas já estão numa idade um pouco mais avançada? Olá, bom dia. O evento, nós estamos fazendo uma parceria aqui com a Infraero e a Clínica Médica Manaus, no caso, ela trouxe aqui a questão de aferição de pressão, nós trouxemos também a vacinação contra influência e esses kits aqui, que são os kits que nós colocamos, que é um kit sal aqui, sem sódio para hipertenso, né? Também há um creme dermatológico para ser usado assim à noite, que evita a criação das rugas, né? E também estamos colocando a questão do próprio preservativo, tanto masculino e feminino, pela cultura, assim, de pessoas já da terceira idade, não tem o hábito como o público adulto jovem, né? Já estamos mais acostumados, então a gente viu que houve um crescimento nos casos de sífilis, infelizmente aqui na nossa cidade, então é mais uma questão de um alerta que nós estamos fazendo de maneira preventiva. Ok, doutor, muito obrigado pelas suas informações, como mostrei agora há pouco, teve aqui a questão também da aferição da pressão arterial, você estava passando por aqui e decidiu também fazer, o que você está achando dessa ação? É uma ação boa, eu pelo menos o tipo assim, eu tenho um problema de pressão alta desde 35 anos de idade, e eu sempre me preocupo muito com isso, é uma iniciativa que é muito boa, entendeu? Aprovo. Legal, muito obrigado pelas suas informações. Então, assim como foi dito agora há pouco também pelo doutor, está tendo a vacinação da influência, e aí é aqui no auditório do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. As palestras por aqui e também esta vacinação vai até as 4 horas da tarde, a vacinação no caso até quando durar o estoque, se até as 4 horas ainda tiver, enfim, quem passar por aqui vai poder também se vacinar e também ter acesso às palestras que estão sendo realizadas aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Márcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio. Acompanhando imagens dessa ação que está acontecendo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em comemoração ao dia do aposentado. Essa é até a idade em que as pessoas trabalharam, sustentaram os filhos, criaram as pessoas, construíram todo um legado e toda uma história. Então, esse é o momento que eles têm para descansar, descansar e cuidar da saúde. E é isso que o aeroporto está fazendo, dando essa atenção aos aposentados, dando essa atenção àquelas pessoas que passaram a vida inteira contribuindo com o Estado, contribuindo com impostos, contribuindo na sua família, ajudando os filhos, ajudando a esposa, ajudando toda a família. E agora eles têm mais é que curtir mesmo e curtir com saúde. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10 Oferecimento Vic Vaporub Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos 12 horas e 30 minutinhos, não se esqueça de ligar 3307-3951-3307-3952 Nós estamos aqui esperando pela sua ligação e esperando pelo seu contato pelo nosso WhatsApp 991-53-7959 É o nosso telefone para você que está aí do outro lado ligar, mandar seu vídeo, manter aquele contato com a gente Direto, contato reto 12 e 31 Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, não se esqueça também que nós temos daqui a pouquinho o nosso agora premiado com a Reverso 92 Olha só, gente A gente vê o trabalho do policial e a gente toda vez que fala aqui da polícia militar A gente sempre diz que é um pessoal que tem um trabalho muito árduo É um trabalho de sair de casa todos os dias garantir a nossa segurança a segurança da família deles e a segurança do Estado toda Pois é, ontem o sargento Freitas Hidalgo e o cabo Joed da madrugada de ontem para hoje mas era hoje, era meia-noite e meia eles tiveram ali um dia diferente não só cuidaram da saúde de uma gestante, de uma grávida como ajudaram a trazer um bebê ao mundo eles estavam num patrulhamento no Nossa Senhora de Fátima II quando ele viu ali todo um trabalho toda uma correria da população todo mundo pedindo socorro pediu para eles pararem eles pararam a viatura e viram que uma mulher de 40 anos a aldo evangelista Gomes estava em trabalho de parto o que eles fizeram? colocaram ela e o marido dentro da viatura esse é o marido que está fazendo a pose aí, viu? colocaram ela e o marido na viatura e saíram em direção à maternidade na Ziradal no caminho, o apressadinho não quis esperar e o bebê nasceu dentro da viatura a Marquilze foi lá conferir as imagens vamos ver, vamos acompanhar aqui o que foi, as imagens que a Marquilze fez olha aí o cabo, esse é o pai olha aí, emocionado gente olha só aí, o pai agradecendo os dois que colocaram, colocaram essa criança no mundo é o sétimo filho, essa aí é a mãe você está acompanhando imagens dela e do bebê que nasceu dentro da viatura nas mãos do Sargento Freitas e do cabo Joede apressadinho, né? olha aí, nasceu dentro da viatura são sete filhos, esse é o sétimo filho será que ele vai ser policial? será que ele vai caçar bandido? né? e vai ser o mocinho da história? vai ser o mocinho da história com toda certeza está aí para poder é, é, nasceu na viatura a Bidu está aqui olhando falando, olha nasceu na viatura, Bidu é o sétimo filho nasceu na viatura e quem tomou conta deles que foi o primeiro a pegar nos braços foi o Sargento Freitas e o cabo Joede e Everson é o nome do menino Everson, palmas solta palma, coloca palma aí, Gisiel palmas para o Everson que não quis esperar chegar a maternidade na Ziradal e nasceu na viatura no patrulhamento está bem está nas mãos da mãe né? o Ivan nasceu em casa eu nasci no hospital o Ivan teme dizer que eu caí quando eu nasci deixaram eu cair, né? deixaram não caí não, papai você viu que o papai falou que eu não bateram na minha cabeça não bateram na minha cabeça não, porque eu já nasci me esgoelando toda nem precisei levar um tapinha no bumbum tá? olha o Everson olha o Everson chorei que só minha gente chorei que só olha o Everson aí apressadinho nasceu na viatura no patrulhamento e o Sargento e o cabo que trouxeram o Everson para o mundo merecem nossos parabéns de vez em quando minha gente Deus manda essas amenidades aí para poder dar uma aliviada no serviço, viu? porque trabalhar nesse policiamento aí não deve ser fácil é um trabalho duro é um trabalho árduo mas que está aí valeu a pena 12h34 vem cá ae Everson seja bem-vindo seja bem-vindo a esse mundo vamos lá minha gente 12h35 daqui a pouco vai fazer 12h35 agora virou o relógio virou o relógio não virou ainda minha nossa senhora ninguém se sincronizou virou agora está no ar com Agora Premiado e no Agora Premiado de hoje a gente tem a Reverso 92 quando eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer Reverso 92 o seu jeito Reverso de ser a gente já tem telespectador na linha do programa lá no João Paulo atenção alô Reverso 92 o seu jeito Reverso de ser acertou acertou eita eita quem está falando Matheus Matheus tudo bem Matheus tudo melhorou agora melhorou agora também que a gente fala com telespectador né é Matheus você já ganhou mas eu quero que você fale bem animado agora vou dizer de novo tá alô Reverso 92 o seu jeito Reverso de ser tá bom pelo menos ele acertou quem está em casa contigo minha esposa e minha filha tua esposa e tua filha como é teu nome Matheus o Matheus já disse Matheus é porque tu está diretor meu filho calma né Matheus como é o nome da tua filha e como é o nome da tua esposa minha filha é Estela e a esposa Karen um beijo pra Estela e pra Karen o que é que tu falou Matheus aí eu estou assistindo todo dia assistindo o problema Estela Karen né isso Karen um grande beijo pra todas vocês Karen 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 você sabe o que ele é que eu vou me dizer aqui Matheus que eu falei Kari e não era Kari porque Kari é aquele negócio que nasce do dente preto né não é Kari é Karen isso Karen Esté Estela 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 e o Matheus um grande beijo fala com a nossa produção viu Matheus obrigada pela audiência quem vai ganhar o Vale Compras é você ou é a Estela ou é a Karen eu você mesmo é vai ficar com esse Vale Compras no valor de 100 reais né é procura a Lene Nascimento lá no reverso tá bom ok fala com a produção ô diretor e a Nossa Senhora como é que pode ó ah sim 12 horas e 37 minutos essa reportagem eu vou oferecer pra minha amiga Zaira a Zaira é apaixonada por Fusca e o Bruno Fonseca foi conferir uma exposição desses carros que são intensos uma exposição intensa Bruno Fonseca intensamente traz a reportagem pra gente põe na tela quem embarca e desembarca no aeroporto internacional Eduardo Gomes ou apenas passeia se depara com carros antigos tiram fotos apreciam alguns chegam a lembrar de bons momentos e de pessoas eu me lembro do meu pai né porque ele tem um Fusca de antes de 1980 e ele tem até hoje ele todo original é o Fusca é um dos carros presentes nesta exposição que começou na segunda-feira mas por aqui é possível ver o antigo Chevette a Pampa que até hoje faz sucesso carros que faziam sucesso nos anos 70, 80 e 90 este Gol por exemplo era o sonho de consumo de qualquer jovem que completava 18 anos já este Landau era um carro diplomata que fazia o transporte de até presidente este funcionário público entrou pela primeira vez em um Landau há quase 30 anos atrás e a sensação era de que estava em um avião eu me lembrei que na década de 80 um colega meu trouxe do Rio Grande do Norte um Landau veio dirigindo de lá pra cá e me convidou pra sair com ele e a sensação foi muito interessante porque eu tive a impressão de que estava dentro de um avião pelo conforto que na época o carro proporcionava cerca de 5 mil pessoas passam todos os dias no aeroporto são 8 carros expostos uma alternativa de lazer para o público abrir um espaço na cidade uma oportunidade nova de mostrar essas maravilhas que a cidade já teve e que continuam por aí então a verdade no sentido disso tudo é trazer mais pessoas ao nosso aeroporto e mostrar essas belezas todas aqui pra população a exposição de carros antigos fica no saguão do aeroporto e vai até o dia 31 não paga nada olha só sabe quando que a gente lembra o nome desses carros antigos quando a gente está brincando de abecedário né quem está brincando de abecedário da L já sabe Landau é carro tá você que tem do outro lado aí lembra chevette lembra do opala todos esses carros aí que deixaram de ser fabricados mas que estão sempre na nossa memória 12h40 diretor eu vi o horário ali 12h40 aqui está 12h37 ainda parou o relógio aqui no tp né 12h40 com essas imagens a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade mas amanhã tem mais viu a gente se vê às 10h50 tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri